E falando que nós já tá gravando um CD, né? É Logo, logo vai tá na Apes aí E as músicas vai ser mais ou menos assim Ó, vamos fazer um pouquinho pra vocês curtirem já Vambora, então Tá nas paradas É assim que a gente vai Vambora, turinho Ó balançada, balançada Arrocha Essa menina linda tá doida pra namorar Não fica me olhando com essa cara de sapata Quer beijar minha boca, beija já, não tá com nada Amor, agora é uma lapa, dona rajada Essa menina linda tá doida pra namorar Não fica me olhando com essa cara de sapata Não fica me olhando com essa cara de sapata Amor, agora é uma lapa, dona rajada Beija na boca, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Beijar na boca, ó, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Você quer tomar uma lapada na rajada Pra você ficar muito louco, alucinada Você quer, quer tomar uma lapada na rajada Pra você ficar muito louco, alucinada Fim de semana eu saio pra forrosar Me vejo lá na festa muito louco, alucinada Querendo, querendo, olha, lapada na rajada Pra você ficar muito louco, alucinada Querendo, querendo, uma lapada na rajada Pra você ficar muito louco, alucinada Beijar na boca, ó, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Beijar na boca, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Balaça Beijar na boca Agora é uma lapada na rajada Balaça Bola não para, não para Essa menina linda tá doida pra namorar Fica me olhando com essa cara de sabada Quer beijar minha boca, beijar já, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Essa menina linda tá doida pra namorar Fica me olhando com essa cara de sabada Quer beijar minha boca, beijar já, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Beijar na boca, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Beijada na boca, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rajada Você quer tomar uma lapada na rajada Pra você ficar muito nunca alucinada Você quer tomar uma lapada na rajada Pra você ficar muito nunca alucinada Vem de semana eu saio pra namorar Me vejo lá na festa muito nunca alucinada Querendo, querendo uma lapada na rajada Pra você ficar muito nunca alucinada Querendo, querendo uma lapada na rajada Você fica muito louca, não sei nada, beija na boca Não tá com nada, a moda agora é uma lapada na rachada Beija na boca, não tá com nada A moda agora é uma lapada na rachada Você quer tomar uma lapada na rachada Você fica muito louca, não sei nada, você quer Toma uma lapada na rachada Foi meu primeiro amor Foi feito de desejos e loucura e muita sedução Agora onde estou? Que eu não enxergo a maldade e a saudade vai do coração Olha o meu primeiro amor Foi feito de desejos e loucura e muita sedução Agora onde estou? Que eu não enxergo a maldade e a saudade vai do coração Olha muito tempo que eu estou sozinho Você deu carinho sem ninguém pra me aquecer Há muitos anos que eu ficava só pensando em Os meus planos eram a forma pra eu te satisfazer Você me magoou Em troca da saudade você só me deu a solidão Você me machucou Agora eu vivo chorando e você é fim do meu perdão Eu vou dar um jeito agora em minha vida Vou procurar uma saída, tenta te esquecer Eu vou seguir a minha vida, você e sua vida Essa não é a melhor forma, vai fazer o que? Agora vai Saia por favor da minha vida e me deixe paz Eu não te quero mais Oh, mas que eu fique só mais sempre pra mim tanto faz Eu digo agora vai Saia por favor da minha vida e me deixe paz Eu não te quero mais Oh, mas que eu fique só mais sempre pra mim tanto faz O meu primeiro amor Foi feito de desejos e loucura e muita sedução Agora onde estou? Que eu não me enxergo a maldade e a saudade E a saudade invade o coração Há muito tempo que eu estou sozinho Cê deu carinho sem ninguém pra me aquecer Há muitos anos que eu ficava só pensando E os meus planos era a forma pra eu te satisfazer Você me magoou Em troca da saudade você só me deu a solidão Você me machucou Agora eu vivo chorando e você aflindo meu perdão Eu vou dar um jeito agora em minha vida Vou procurar uma saída, tenta te esquecer Eu vou seguir a minha vida, você e sua vida Essa não é a melhor forma, mas fazer o que? Agora vai Saia por favor da minha vida e me deixe paz Eu não te quero mais Oh, mas que eu fique só mais sempre pra mim tanto faz Eu digo agora vai Saia por favor da minha vida e me deixe paz Eu não te quero mais Oh, mas que eu fique só mais sempre pra mim tanto faz O abalançado, abalançado, vacio Hoje já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em essa beleza é louco por ficar Pra sonho é meu castigo, seu amor é meu amigo Se você não for minha eu não viverei mais Pois eu sou namorado, mas estou apaixonado Sei que ele não te ama, dá pra ver sem olhar Você também não ama meu coração de chão Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre a seu lado Esse não foi o motivo pra essa hora de ligar Não, não é amor O que você sente, essa obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas é útil pro coração Hoje já são cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em essa beleza é louco por ficar Pra sonho é meu castigo, seu amor é meu amigo Se você não for minha eu vou viver em paz Pois é seu namorado, mas estou apaixonado Sei que ele não te ama, dá pra ver sem olhar Você também não ama meu coração de chão Antes que eu enlouqueça, consegui me declarar Quero ser seu namorado, acordar sempre a seu lado Esse não foi o motivo pra essa hora de ligar Não, não é amor O que você sente, essa obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas é útil pro coração Olha o balanço Olha o balanço É! Não, não é amor O que você sente, essa obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas Mas é útil pro coração Eu já sou cinco da manhã e ainda não dormi nada Pensando em essa beleza é louco por ficar Eu sonho é meu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha eu vou viver em paz Quero ser seu namorado, acordar sempre a seu lado Esse não foi o motivo pra essa hora de ligar E não, não é amor O que você sente, essa obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que te faz fazer coisas A ser putinho pro coração Oh, coração Para, não, para, não, para Ei, que envenenou Segura, para, não, para Não, para Ai, João Piriripó, piriripó, piriripó É o amor batendo forte Assim só mais se como estou aqui querendo Oh, me derretendo tanto pra te dar amor Meu coração parece no tambor batendo Apaixonado pra arrancar no teu calor Daria tudo agora pra ganhar um peso teu Queria ser teu anjo, quero vir Queria ver meu corpo abraçando teu Pra ver meu coração batendo assim, assim, assim Piriripó, piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó É o amor batendo forte É o amor dentro de mim Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó É o amor batendo forte Queria dessa noite me dar todo pra você E já não convidei pra fazer você gemer Está incontrolável essa louca sensação Paixão batendo forte assim Assim, 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 assim Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó É o amor batendo forte É o amor lindo de mim É o amor batendo forte Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó É o amor batendo forte Assim, 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 como estou aqui querendo Homem derretendo doido pra te dar amor Meu coração parece um tambor latendo Apaixonado provocando teu calor Daria tudo agora pra ganhar um peso teu Queria ser teu hoje, quero mim Queria ver meu corpo abraçando o teu Já vem meu coração batendo assim, assim, assim Piriripó, piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó É a paixão batendo forte É o amor dentro de mim Piriripó, piriripó, piriripó É o amor batendo forte Queria nessa noite me dar todo pra você Veja meu corpo inteiro pra fazer você gemer Está incontrolável essa louca sensação Mas já bateu no forte assim Piriripó, piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó É a paixão batendo forte É o amor dentro de mim Piriripó, piriripó, piriripó Arronça Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó Piriripó, piriripó É o amor batendo forte Chegando mais sério Vai safadinho, vai Vai safadinho, vai Vai Adoro quando me pega de jeito e tira logo a minha roupa Eu fico louca, tá? E me lambuzo logo com o céu É o mel, eu fico louca, tá? Eu me entrego pra você fazer o que quiser de mim E me desmancho de prazer Você me tem na sua mão e faz em mim brinquedo E me enlouquece de paixão, me arrepia de tesão Vai, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, 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 vai Bem gostosinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, 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 vai Dá um carinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, vai, vai Dá um carinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, vai, vai Adoro quando me pega de jeito e tira logo a minha roupa Eu fico louca, tá? E me lambuzo logo com o céu É o mel, eu fico louca, tá? Eu me entrego pra você fazer o que quiser de mim E fico escrava do prazer Você me tem nas suas mãos e faz em mim brinquedo E me enlouquece de paixão, me arrepia de tesão Vai, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, 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 vai Vem lá sozinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, 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 vai Dá um carinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, 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 vai Dá um tapinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, 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 vai Eu me entrego pra você fazer o que quiser de mim E fico escrava do prazer Você me tem nas suas mãos, me faz e me brinquedo E me enlouquece de paixão, me arrepia de tesão Vai, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, vai, vai E me enlouquece de paixão, vai, vai, safadinho, vai, 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 vai E é um carinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, vai, vai E é um cabinho, safadinho, vai, vai, safadinho, vai, vai, vai Olha que eu sou botequeiro, gosto de beber demais A minha mulher já nem sabe mais o que vai Que segunda a segunda é beber de baribá Que eu sou botequeiro, gosto de beber demais A minha mulher já nem sabe mais o que vai Que segunda a segunda é beber de baribá Que eu sou botequeiro, gosto de beber demais A minha mulher já nem sabe mais o que vai Que segunda a segunda é beber de baribá Que eu sou botequeiro, rabarigão, sem parar Segunda-feira bebo pra curar ressaca Minha mulher já me mandou morando um barco Na terça-feira os amigos de cachaça E vem com festa pra gente beber morar Na quarta-feira bota fogo, cabaré E eu lá dentro, bebê, cheio de mulher Na quinta-feira, sinta-feira, bebê, tá cheirando de madrugada Cheirando de pepê no mar Eu sou botequeiro, gosto de beber demais A minha mulher já nem sabe mais o que vai Que segunda a segunda é beber de baribá Que eu sou botequeiro, gosto de beber demais A minha mulher já nem sabe mais o que vai Que segunda a segunda é beber de baribá Que eu sou botequeiro, rabarigão, sem parar Segunda-feira bebo pra curar ressaca Minha mulher já me mandou morar no mar Na terça-feira os amigos de cachaça E vendo festa pra gente beber morar Na quarta-feira bota fogo cabaré E eu lá dentro bebendo cheio de mulher Na quinta-feira, sexta-feira tô no meio Ora que eu sou botequeiro, gosto de beber mais A minha mulher já nem sabe mais o que vai De segunda a segunda é viver de bar em bar Pra já se cabarer, rapariga não separar Que eu sou botequeiro, gosto de beber mais A minha mulher já nem sabe mais o que vai De segunda a segunda é viver de bar em bar Pra já se cabarer, rapariga não separar Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Quero ver quem bota pra quebrar Quero ver quem doça balançando sua beira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Começando, pode mais parar Coisa que remexe, remexe swing louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Deixa sim parar, deixa com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Deixa sim parar, tem um saco pra bater Quero ver você dançar, quero ver você mexer Deixa sim parar, deixa com prazer Vai mexendo até embaixo, quero ver você descer Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola e rebola na embaladeira Quero ver quem bola pra quebrar Quero ver quem dança pra você do chuveira Olha quem tá dentro, quer ficar Olha quem tá fora, pode entrar, que tá gostoso Começou, não pode mais parar Coisa que remexe, remexe, swing louco Quero ver você dançar, quero ver você mexer Você se parar, dança com prazer Vai baixando até embaixo, quero ver você nascer Você se parar, dança pra valer Quero ver você dançar e quero ver você mexer Você se parar, dança com prazer Vai baixando até embaixo, quero ver você nascer Você se parar, dança pra valer Vem dançando, vem dançando Quero ver quem vai dançar e quero ver você mexer Você se parar, dança com prazer Vai baixando até embaixo, quero ver você nascer Você se parar, dança pra valer Eu se parar, dança com pra valer Agora, senhor Diz senhora Diz senhora Diz senhora Amanhã, espero que vocês gostem, fiquem aqui conosco, dançando esse forró bem gostoso aqui na Arcos. A minha presença é a Lucineide, o Erival dos Teclados, que é, sem dúvida, a melhor casa de Suzano. Durante dez anos estamos aqui na Labuta. Obrigada pela presença de vocês, pelo carinho, por estarem conosco esses dez anos. Ainda sinto o sabor, tu também deixa me empolgar, ainda sinto o sabor, acariciando a minha pele. E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em ti. Comigo aconteceu igual, não fecho de pensar em ti. Tem dias que acordo contigo na cabeça, chamando o seu nome. E eu não quero seguir assim, estando com ela e pensando em ti. E todos que loucos são os vazões, estando com o outro e nos amando. E todos que loucos são os vazões, estando com o outro e nos amando. Que todos que loucos somos as mães Sando com o outro e nos amando Que todos que loucos somos as mães Sando com o outro e nos amando Ó, balançar! Vai! Tá ficando bom o negócio E o tempo nunca fez, eu te esquecer Como apagar as vacas desse amor Ainda se puxa amor, o teu beijo em minha boca E ainda se desumou, a carícia da minha pele E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Comigo aconteceu igual Não deixo de pensar em ti Tem dias que acordo contigo na cabeça Chamando o seu nome E eu não quero seguir assim Estando com ela e pensando em ti Que todos que loucos somos as mães Sando com o outro e nos amando Que todos que loucos somos nós dois Sando com o outro e nos amando Que todos que loucos somos as mães Sando com o outro e nos amando Que todos que loucos somos nós dois Sando com o outro e nos amando Arronde o meu negócio Vamos botar pra beber Segura o pão de rão Nenê, nenê, nenê Nenê, nenê, nenê Olha na parte Arronde o meu negócio Olha pelo rabinho Olha pelo rabinho Pelo rabinho Pelo rabinho Pelo rabinho Pelo rabinho Pelo rabinho Amor, vou brincar escondidinho Você me mata aqui, ele gatinho Vou segurar seus cobertos direito Eu vou achar você Pelo rabinho 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 Ah, vou brincar escondidinho Sem agotar que eu, gatinho Tô doce, tu não se esconder direito Eu vou achar você, meu rabinho Olha, pelo rabinho, tá lá pelo Rabinho, olha, pelo rabinho Vou achar pelo rabinho Pelo rabinho, pelo rabinho Pelo rabinho, bota já pelo rabinho Olha, pelo rabinho, tá lá pelo rabinho Pelo rabinho, bota já pelo rabinho Pelo rabinho, pelo rabinho Pelo rapinho eu vou pra já perder Pelo rapinho eu vou pra já perder Tudo começou naquela festa Você retirou para a dança Senti teu corpo no meu colado Meu corpo no teu suado Me deixei por te levar Envolvida no som dessa dança Sei que você vai me conquistar Mexe, remessa O corpo dança Mexe, remece, balança Quero ver você balançar Pra me conquistar você tem que soar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você vai ter que rebolar Tudo começou naquela festa Você me tirou para a dança Senti teu corpo no meu suado Meu corpo no teu colado Me deixei por te levar Envolvida no som dessa dança Eu sei que você vai me conquistar Mexe, remessa O corpo dança Mexe, remece, balança Quero ver você me dançar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que soar Pra me conquistar você vai ter que rebolar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que soar Pra me conquistar você vai ter que rebolar Pra me conquistar você tem que dançar Pra me conquistar você tem que balançar Pra me conquistar você tem que soar Pra me conquistar você vai ter que rebolar É bola, é bola, é sabado É gostoso, é É assim, gostoso Oi Simora É gostoso, é gostoso Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, balançou minha vida Esse meu sofrimento, não tenho explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Quem tá orando o tempo, você vai acabar na mão Seu sangue é de barata A boca é de bambina Seu dia eu me tiro de vez do meu coração Ainda mais te quero A mão não deu rir Por favor, me perdoa Tô morrendo de caixão Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Seu dia fica correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar Seu dia fica correndo atrás de mim Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria Olha, você não tá só fora Arrocha! Diz! Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você E tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Olha, você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber por quê Tudo que eu queria era saber por quê Você brigou comigo, balançou minha vida E se meu sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo, tentando te esquecer Vem pra hora morrer no nosso, vai acabar na mão Seu sangue é de barata, a boca é de vampiro Um dia ele tira de vez do meu coração Aí não bate quieto, a mão não deu o vidro O pavo me perdoa, tô morrendo de um banheiro Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar se o vinho vai ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar se o vinho vai ficar correndo atrás de mim Chegaram mais sucesso e vai, 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 vai Ai, sanfona Amor, por que brigamos tanto? O peito branco vinha sem mim Eu vou fazer você chorar se o vinho vai ficar correndo Depois a cama fica tudo bem Por que tu não confias em mim? Não cademos e vai chorando Não cademos e vai, 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 vai Mas o amor tem dessas coisas assim Eu não entendo você Mas você vai entender Eu fico aqui imaginando o nosso amor no paraíso E eu fico aqui em mim Eu só vou fazer você chorar se o vinho vai ficar correndo atrás de mim E eu fico aqui em mim Garotinha, garotinha, mas eu não estou de novo No teu sorriso, eu te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Ei, garotinha, garotinha, mas eu não estou de novo No teu sorriso, eu te paquero, te paquero, te paquero E não consigo ficar contigo Uma volta, talvez, pela praça Bate o papo no portão da tua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Pegar o dia linda, pegar o dia linda Seu corpo me fazenda, seu sorriso é lindo Pegar o dia linda, pegar o dia linda Vou fazer promessa pra ficar contigo Pegar o dia linda, pegar o dia linda Você me dá desprezo e eu te dou um carinho Pegar o dia linda, pegar o dia linda Garotinha, garotinha, garotinha Estou de novo, eu tenho sem riso Eu te vaqueiro, te vaqueiro, te vaqueiro E não consigo ficar contigo Garotinha, garotinha, mãe do dia linda Estou de novo, eu tenho sorriso Eu te vaqueiro, te vaqueiro, te vaqueiro E não consigo ficar contigo Uma volta talvez pela praça Um bate-papo no porta da tua casa Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu só quero que diga sim Venha correndo, venha pra mim Eu vou fazer promessa pra ficar contigo Pegar o dia linda, pegar o dia linda Seu corpo me fazenda, seu sorriso é lindo Pegar o dia linda, garotinha linda Vou fazer promessa pra ficar contigo Pegar o dia linda, pegar o dia linda Você me dá desprezo e eu te dou carinho Olha eu vou fazer promessa pra ficar contigo Pegar o dia linda, pegar o dia linda Seu corpo me vacina, seu sorriso é lindo Pegar o dia linda, garotinha linda Vou fazer promessa pra ficar contigo Pegar o dia linda, pegar o dia linda Você me dá desprezo e eu te dou carinho Pegar o dia linda, garotinha linda Pegar o dia linda, garotinha linda Legal, legal, legal O que ele tá querendo eu não vou Tá muito abraçadinho, tem que esperar O que ele tá querendo eu não vou Se ele me quiser tem que casar Meu namorado tá ficando em chiritinho Aquele engraçadinho tá querendo me encantar Quando me beija, fica logo assanhado Já falei pra essa foto, namorada se não dá Meu namorado tá ficando em chiritinho Aquele engraçadinho tá querendo me encantar Quando me beija, fica logo assanhado Já falei pra essa foto, namorada se não dá O que ele tá querendo eu não vou Tá muito abraçadinho, tem que esperar O que ele tá querendo eu não vou Se ele me quiser tem que casar Mas o que ele tá querendo eu não vou Tá muito abraçadinho, tem que esperar Que ele tá querendo meu mundo Se ele me quiser, tem que casar Passa a mão no meu corpo Porque ele tá querido ou luta A luta é essa dia e me espera Porque ele tá querido ou luta Se ele me ensai só e você quer ter essa Mas e ele tá querido ou luta É muita pressa de me esperar Do que linda querido eu não dou Se ela me quiser, tem que casar Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá E fala mais gostosa Chega mais sucesso Chega mais sucesso Conheci uma linda, linda, a danada enlouqueceu Ela achara pra lá na festa quando ela faleceu Sorrindo em momentos, entendi o sensual Pra acabar de completar, muito mole no final Se eu não acreditava no que estava acontecendo Ela sorria, me enrolava E o clima foi crescendo, fui ligado pra barro E não pude acreditar, ela chegou no meu ouvido e começou a falar Eu sorri, linda da filha da putinha, vai Dessa sua cachorrinha, vai Fico muito assim, não gostei de você me dar Lapada na rajada, vai Lapinha na putinha, vai Dessa sua cachorrinha, vai Fico muito assim, não gostei de você me dar Só se for me rachadinho Toma gostosa, lapada na rajada Você perde o luchador, lapada na rajada E aí, tá gostoso, lapada na rajada Toma, 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 toma Toma gostosa, lapada na rajada Você perde o luchador, lapada na rajada E aí, tá gostoso, lapada na rajada Toma, 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 toma Conheci isso aqui na linda, a da noite aconteceu Ela já era dela na festa quando ela apareceu Eu sorriu no meu pé, eu cheguei no sexo mal Pra acabar de comentar, eu tô falando no final Eu não acreditava do que estava acontecendo Ela sorria, eu me olhava e o clima foi crescendo Fui grande com o azul e não vou acreditar Ela chegou no meu ouvido e começou a falar Vai, da tapinha no abendinho, vai Essa é sua cachorrinha, vai Fico muito assenhada, se eu pedir você me dar lá para uma rachada Vai, da tapinha no abendinho, vai Essa é sua cachorrinha, vai Fico muito assenhada, vai Só se for na rachadinha Tô gostosa, da palha na rachada Você bebe, eu te dou, na palha na rachada E aí, tá gostoso, na palha na rachada Toma, 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 toma Gostosa, da palha na rachada Você bebe, eu te dou, na palha na rachada E aí, tá gostoso, na palha na rachada E toma, e toma, 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 toma Gostosa, da palha na rachada Você bebe, eu te dou, na palha na rachada E aí, tá gostoso, na palha na rachada Toma, toma, toma Tem mulher aí que quer beijar na boca Olha bem Cês tão vendo, né? É só chamar pra dançar, começa por aí No vucu-vucu No chameguinho básico, rala a coxa E daí rola tudo, depois vem o resto Agora cadê o grito? O grito dos homens! Tá fraco, Erivaldo Tá fraco? Esses homens não gostam de mim Não é assim, não Cê tá perguntando errado Vocês não gostam de mim, né? Eu sou antipática Cê tá perguntando errado Desculpa É meu jeito tímido de ser Eu não tenho muita intimidade com o palco Pergunta de novo aí, vai Eu vou perguntar, vou chamar o Erivaldo Pra gente escutar o grito dos homens aqui Pergunta aí você de novo aí Vou perguntar de novo Quero ouvir mais alto, tá bom? O grito dos homens! Ainda tá fraco Foi fraco, não foi? Chega mais, chega mais, chega mais Vem pra cá, pra frente Tá vazio aqui, ó Eu gosto de muita gente perto de mim Chega mais os homens, vem cá, vem cá Vem cá Você é o primeiro Oh, meu Deus do céu Você gosta de mulher virgem? Adoro Tá cheio aqui, viu? Vai começar Aqui tem de balaio Vai começar por mim Tem de peneira aqui É segredo Oh, vontade Vou perguntar de novo Cadê o grito dos homens? Meu Deus do céu Vocês tão tímidos demais Vamos lá, Erivaldo Eles não respondem pra mim Não Eles tão só esperando o seu voto Você não sabe perguntar Você não sabe perguntar Eu não sei perguntar Não Eu acho que é isso Eu não falo a mesma língua Que você, Erivaldo É assim, ó Quero ouvir Cadê o grito dos homens Que gostam de priquita? Escutou? Ah, safadinhos Eu não sei o que que é isso Mas tudo bem Priquita É um passarinho do norte É? É, priquita É um passarinho? É, um passarinho Mas onde fica? Lá na Paraíba, Pernambuco? Fica naquele meio ali Tá na divisa ali Por ali, né? Tá na divisa, é É, o João gosta muito disso Esse cabra aqui também gosta A cara dele Oh, carinha safada Quanto mais eu penso em te deixar Mas eu sinto que eu não posso Pois eu me perdi a tua vida Muito mais do que eu devia Quando a noite é de regresso E você briga Por qualquer motivo Eu confesso Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe Pra nunca mais viver Oh, meu amado São vocês Vamos Por quê? Por quê? E a mim Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu li eu canto Eu já não consigo Te dizer às tolices Que você diz essas horas Já tem temas de um bloco Tenho a impressão Que esse amor Que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir tua ajuda Pedir que você não me deixe, meu amor Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando E a minha paz Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida Deve ser de alegria Oh, meu amado Por que brigamos? Não posso mais viver assim Não posso mais viver assim Sempre chorando E a minha paz Estou perdendo A nossa vida A nossa vida Deve ser de alegria Pois eu te amo Não posso mais viver assim Um abraço ao Silvão A rocha Tá chegando de Fortaleza, senhora Segura, Silvão Vamos dançar com o Silvão Seu corpo me queima Minha morena é gostosa demais Minha genabeleza do seu corpo Seu beijo tem sabor de mel Seu corpo me queima Minha morena é desejo no ar Estou parado nesse vexamego Morena seus beijos Me leva pro céu Seus olhos são estrelas Caminhando a minha brisa Moussa de poeta Minha paz e preferida Morena me ama Faz amor comigo Vire e mexe A gente brinca, amor Esse é o tempero Da nossa paixão Vire e mexe Manda eu embora Se arrepende e chora Chora de paixão Vire e mexe A gente brinca, amor Esse é o tempero Da nossa paixão Vire e mexe Manda eu embora Se arrepende e chora Chora de paixão A nossa paixão Seu corpo me queima Minha morena é gostosa demais E ágil na beleza do seu corpo, seu beijo tem sabor de mel Seu corpo me queima, a minha morena é desejo no ar Estou barato nesse cachamego, morena, seus beijos me leva pro céu Seus olhos são estrelas caminhando a minha brisa Luz é de palmeta, minha fase preferida A morena me ama, faz amor comigo E nem se a gente brinca, amor, é só o dever da nossa paixão E nem se mandar eu embora, se arrepende só, e jora de paixão E nem se a gente brinca, amor, é só o dever da nossa paixão E nem se mandar eu embora, se arrepende só, e jora de paixão A roça! E nem se mandar eu embora, se arrepende só, e jora de paixão E nem se mandar eu embora, se arrepende só, e jora de paixão